Mexe, mexe com o bundão, eu não toco violão Mas se tu vir com o tambor, eu encho ele de tapão Pucuru, pucuru, pupu, dona, tô cheio de tesão Pucuru, pucuru, pupu, se leva a língua Se eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura Vinha gripe, rope, gripe, rope Se eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura Gripe, gripe, rope, rope Aquele papo que cê deu ali no canto sobre o bug do Dino Quando eu achei que na carreira devia ter desistido Mas sinceramente cê é desse, mas é meu aliado Mesmo cê me incentivou a ter continuado Mesmo travando no freestyle do campeão, suave Vem tudo da alma, por isso que eu paro de ser nervoso e rimo com a alma Sinceramente, cê sabe que é a rima do ventre Eu quero que cê saiba que eu tenho satisfação por te ver rimar desde sempre Também tenho satisfação, é coerente Às vezes a gente trava porque a gente tá assistindo Às vezes buga a nossa mente Eu vou rimando, mas W não erra Mineiro, saiba que seu sonho da extrema tem um mineiro aqui na terra Eu agradeço e de verdade a sua caminhada eu recomeço Por isso aqui eu tenho parceiro e tenho parceiro E dá pra todo mundo ver o futuro do Rio de Janeiro Jogueiro na sessão Eu sei que ele faleceu, mas ele é nosso irmão Sinceramente eu não sou oprimido nem iludido Mas de verdade, o meu irmão de vulgo eu queria ter conhecido Eu queria ter conhecido sem besteira Também culei na marginal O Daíra falou muito bem sobre o Ferreira Eu queria conhecer no caminho E eu só agradeço que antes da venenosa não tá aqui ela pôde me dar um selinho Vai ser improvisado, mas desde o início foi força pra ter continuado Sinceramente no instrumental E eu sei que eu tenho que desejar muita força pra você pra me ter no nosso nacional É o nosso nacional, a gente já curtiu Mas tá do que ganha, os melhores MC do Brasil É o freestyle evoluindo, é o novo acalho Pra que no futuro a gente não tenha que fazer o som em rima ser uma forma de trabalho A questão não é ser o melhor sem caô A questão que cê é, irmão, é melhor inspirador Cê sabe que eu faço o freestyle sem caô Muito melhor que objeto que ser aspirador Os dois MC é monstro, eu já reparo Como um maluqueiro que foi a fé, que era andar de camaro E pra completar comigo, meu caro Se você odeia político, grita assim Vai tomar no cu, Bolsonaro! PORRA! 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 E aí, família! O rap venceu, pai! Filma aqui, ó! Filma o menor! Vamos conseguir mais fãs! AAAAAAAA! Caralho! Ah, pera! Mexe, mexe com bundão Eu não toco fiolão Mas se tu vir com o tambor Eu encho ele de tapão PUCURU 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 Dona, tu cheio de...